É, realmente é um dia importante, a gente está fazendo um anúncio da dinâmica nossa da parte agro pelos próximos 12 meses, algo que realmente não era um foco da Caixa Econômica Federal. Ano passado a gente começou e realmente foi a primeira vez que a gente pediu para fazer parte do Plano Safra e aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa dinâmica, eu faço a primeira participação e depois as outras pessoas conversam. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa, acho que minha mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Então é verdade que quando eu assumi o banco, o banco tinha as piores ratings das estatais. Dez anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem. E hoje a gente é um exemplo. Então eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei em toda a minha vida. Então vamos lá. Vocês têm apresentação? Tchau. Tchau. Tchau.